Oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês eu sou o cigano Igor o nosso tema de hoje é ele ou ela vai falar com você o que ele ou ela pretende com você como ele ela está em relação a você hoje eu vou explicar para você como essa pessoa está o que ela quer falar com você o que ele ou ela pretende tá bom mas as letras iniciais lembrando que é uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade não adapte a sua situação tá todas as cartas são preparadas antes de começar a gravar o vídeo aqui eu dou só mais uma embaralhada para para que ninguém venha falar besteira que sempre tem alguém querendo falar uma gracinha tá bom participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado tá resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp fazemos gravação de áudio gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal então não perca tempo seja você mais um vencedor ou mais uma vencedor aí que conquiste seus objetivos através do nosso trabalho tá bom no mais é isso faça a sua escolha primeira opção cristal azul segunda opção cristal rosa terceira opção cristal amarelo escolha a opção que você mais sentir afinidade eu sou o cigano ego a energia da mesa hoje é do cigano e água tá coloque aí tudo que você quer peça tudo que você quer o cigano e água para quem não sabe o cigano e água é o cigano da minha coroa Igor é o meu nome tá bom bom vamos lá é respondendo por que você não botou o nome do canal cigano e água porque já tem o cigano e água então tem que respeitar vamos lá se você não conseguiu fazer a sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir energia da mesa do cigano e água coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa energia do cigano e água na sua vida pra você que escolheu o cristal da cor azul ele ou ela vai falar com você o que ele o que ele ou ela pretende como ele ou ela está em relação a você vou fazer a leitura primeiro para quem já teve relacionamento sério já foi casado ou casada já morou junto ou está noivo ou estava noivo ou noiva já teve compromisso sério tá essa pessoa essa pessoa que vai falar com você é uma pessoa que hoje pretende curar algum tipo de trauma que cometeu com você algum tipo de erro algum tipo de vacilo essa pessoa quer corrigir isso tá a pessoa vibra essa energia de correção e essa pessoa pretende voltar até você para poder te dar explicações essa pessoa vibra essa energia é uma pessoa que pensa em você com carinho tá sabe que pode melhorar sabe que deve melhorar é uma pessoa que pensa em você com saudade tá esse ser humano entende que se te procurar para corrigir a situação pode ser que a maioria de vocês aceite um pedido de desculpa um pedido de perdão então esse ser humano hoje vibra essa energia de uma aproximação com você com a vontade tá de querer corrigir um possível erro que tenha cometido com você e essa pessoa isso fará o set de ouro fala que essa pessoa vem disposto ou disposta a se explicar querendo te surpreender porque porque essa pessoa tem em mente que se ele ou ela tomar algum tipo de atitude pode corrigir tá a situação que teve com você que te desagradou pra quem está afastado afastado dessa pessoa essa pessoa está com alguém não vive uma boa situação porque essa pessoa está muito preso ou presa você a vida dessa pessoa está cheia de obstáculos é uma pessoa que não deu sorte te largou saiu de perto de você e as coisas desandaram o cinco de ouros fala que essa pessoa aqui não vive uma boa situação hoje está triste com esse afastamento tá esse ser humano entende que para que as coisas dê certo pra ele ou pra ela deveria estar com você porque essa pessoa que entende que você é o caminho certo você é a pessoa que ele gosta ou ela gostava tá e gosta e a pessoa correta para manter um relacionamento embora algumas pessoas já tem muito tempo mas essa situação só não resolveu porque nem você acredita na própria situação entendeu então quando você não viu uma energia positiva é claro que não vai acontecer mas pra muito se você olhar no comentário a pessoa já até montou entendeu então esse ser humano aqui tem sentimentos por você sim não vive uma boa situação essa pessoa sente falta da família que vocês tinham ou do projeto de ter uma família que vocês tinham conversar tendo isso em mente esse ser humano está disposto ou disposta a se comunicar com você pra quê buscar um equilíbrio aonde possa ter uma estabilidade essa pessoa aqui sabe que vai ser difícil você perdoar ou até mesmo você aceitar ele ou ela de volta por isso que essa pessoa não te procurou ainda mas essa pessoa vem falar com você vem te dando determinadas razões e alguns assuntos tá porque entende que vocês podem sim se acertar esse ser humano pretende ter uma conversa com você é o que ele ou ela deseja porque essa conversa nessa conversa ele ou ela vai revelar como está em relação a você por mais que você acha que essa pessoa está bem que essa pessoa não tá nem aí pra você é engano seu essa pessoa tem sentimentos gosta de você pensa em você em vez de tomando algum tipo de atitude para ter essa aproximação de você aqui a história de vocês não acabou tá essa pessoa tem sentimentos são sentimentos verdadeiros tem muito desejo aqui sexual essa pessoa vem sonhando com você vem pensando em você por isso prende os seus pensamentos nele ou nela também tá o 5 de paus fala pra gente que essa pessoa está remando a vida de forma errada por isso que está prestes a tomar algum tipo de decisão para que possa trazer mudança na vida dele na vida dela essa pessoa não está contente na situação que vive no momento pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve relacionamento sério tá essa pessoa vem falar com você sim vem te explicando o porquê não se permitiu se envolver com você essa pessoa agora vem com a pretensão de ter esse envolvimento essa pessoa em relação a você hoje está esperançoso ou esperançosa em ter um relacionamento com você essa pessoa vai te dar atenção essa pessoa tem um coração bom e hoje acredita que você pode possa retribuir o que ele ou ela sente também é uma pessoa que você tem uma amizade ou está iniciando uma amizade não vai ficar só na amizade essa pessoa quer ter algo a mais com você essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você essa pessoa ainda tem um pouco de dúvida que está eliminando para poder ter um relacionamento com você vai arriscar acredita que o caminho certo é que vocês possam ter esse relacionamento essa pessoa vai deixar as coisas acontecerem eu vejo aqui uma estabilidade acontecendo aonde vocês podem sim se dar totalmente bem aqui o 10 de ouro vem com a chance de um novo amor na sua vida essa pessoa pode ser o novo amor da sua vida se assim você quiser se você aceitar a espiritualidade através do cigano e água fala que vocês vão ter algum tipo de encontro que desse encontro em diante as coisas vão estabilizar vão estabilizar muito para vocês vocês vão combinar perfeitamente esse encontro vai ser o ponto de partida para que vocês possam ter um relacionamento então pode acreditar que o cigano está dizendo o seguinte a sua vida amorosa com essa pessoa vai ter uma estabilidade positiva tá então vem algum vem algo a mais para você vem uma certa é felicidade com essa pessoa que te deseja tá bom para você que já foi casado ou casada ou mora desculpa para você que está casado ou está casado está namorando sério ou mora com essa pessoa esse ser humano vem falar com você de problemas do relacionamento que vão ser superados porque essa pessoa está disposta ou disposta a melhorar no ponto que você quer que essa pessoa melhore eu vejo seu casamento passando por mais estabilidade eu vejo essa pessoa estudando relacionamento trabalhando e se dedicando para superar as dificuldades com isso seu relacionamento entrando no equilíbrio e vocês tem uma harmonia uma reconciliação mesmo morando junto há uma reconciliação dessa pessoa vai te tratar melhor é o caminho certo para vocês acertarem e para voltar a ter estabilidade no amor vem mais momentos amorosos entre vocês aonde as coisas vão fluir e vejo aqui as barreiras as influências ficando para trás e você conseguindo sim ter felicidade você conseguindo ter momentos melhores aí com essa pessoa esse ser humano gosta assim de você pode ter certeza e vejo você eu uso fluindo né na relação com essa pessoa pessoa gosta muito de você e você vai se dar bem cada vez melhor com essa pessoa tiragem forte bonita né do cristal azul vou revelar para vocês iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma tiragem intuitiva generalizada pode combinar ou não com a sua realidade mesmo que as letras não saiam não quer dizer que a tiragem não seja para você tá bom apenas uma tiragem com muitas energias primeira letra do nome e sobrenome do apelido a letra U terceira letra a letra C para você que é novo no canal ou nova eu sempre tiro três seis cartas para cada opção tá quarta letra a letra N do nome e sobrenome do apelido quinta letra temos a letra K e a sexta e última letra de hoje a letra A do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa tá que vem falar com você o que vai dizer o que pretende e vai dizer também como ele ou ele está em relação a você gostou eu sou o cigano Igor esse é um canal de luz é um canal onde você vai ter sempre as suas respostas lembrando não combinou com a sua realidade participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o WhatsApp tá sempre na tela do vídeo a resposta dada todo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado tá via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano Iago na sua vida tá o cigano Iago traga para você prosperidade amor e realizações o pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok se inscreva no canal compartilhe esse vídeo deixe o seu like que é muito importante com isso você ajuda o canal ajuda o nosso crescimento e também não custa nada de graça né gente tô aqui todos os dias trazendo pra você sempre uma revelação sempre uma palavra amiga então não custa nada você colaborar com cada um pra você que escolheu o cristal roxo tá que a minha cor a cor que eu amo também né vermelho e roxo adoro vermelho é bom ele ou ela vai falar com você o que ele ou ela pretende com você como ele ela está em relação a você vamos descobrir bom vou ler primeiro para quem está para quem já foi casado ou casada já morou junto ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi noivo noiva começamos com sete de paus o sete de paus fala que essa pessoa que vem falar com você é uma pessoa que está determinado tá está determinada está tomando coragem para poder vir até você essa pessoa vai trazer surpresas tá essa pessoa vai querer um acordo com você mesmo você estando afastado essa pessoa vai fazer um acordo com você onde vocês vão voltar a se falar vai voltar vocês vão voltar a se falar como quem não quer nada tá porque essa pessoa está planejando voltar com a amizade pra poder o que uau pra poder demonstrar pra você que quer você que deseja você essa pessoa vem como quem não quer nada vem na amizade aí sim aos poucos a pessoa entende que vai recuperar o que vocês sentiam é uma artimanha que essa pessoa vai utilizar pra poder equilibrar as coisas pra poder criar a possibilidade pra fazer as coisas diferentes pra ter uma segunda chance com você é uma pessoa que vem essa pessoa vem propor até uma amizade colorida essa pessoa vai começar assim quando você menos esperar vocês vão ter uma reconciliação o nove de espadas fala que essa pessoa aqui se arrepende muito por alguma coisa que te fez tá essa pessoa não vive uma boa situação com ele ou ela mesmo porque tem arrependimento por algo que te fez sente a sua falta essa pessoa aqui é um ser humano que é tá sentindo derrotado ou derrotada sabe que errou e quer sim corrigir o seis de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que quando se afastou de você se afastou pela mente não foi por falta de amor por falta de vontade não foi porque não ligava pra você simplesmente foi uma pessoa que naquele momento agiu com a cabeça quente por isso tem também um arrependimento forte por isso mas o bom disso é que vai haver uma movimentação e essa movimentação vai trazer pra você essa pessoa numa transição de reparação o que isso quer dizer? essa pessoa vai se movimentar até você querendo reparar um erro que cometeu e isso vem através de uma conversa e essa conversa vai trazer pra vocês realmente uma chance de ter uma harmonia aqui essa pessoa sabe que o relacionamento de vocês foi atrapalhado por quê? porque vocês ouviam muito as outras pessoas e isso atrapalha demais essa pessoa vem e vai te fazer um convite essa pessoa vai vir demonstrando desejo demonstrando pra você que que vai agarrar a primeira oportunidade que você der no intuito de quê? no intuito de abandonar aquele sentimento aquele sentimento negativo que vocês tinham aquela visão que você tinha dessa pessoa essa pessoa vem no intuito de demonstrar pra você que tá diferente entendeu? e o momento essa pessoa vai te passar, vai conversar com você, vai falar que no momento que ele ou ela tomou aquela decisão foi o momento que ele estava desestabilizado ou desestabilizado e por isso se arrepende, tá? vamos ler agora pra quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você conhece ou alguém que você estava conhecendo nada sério que eu falo, tá gente? nunca teve relacionamento sério o 7 de paus fala que essa pessoa resolveu entrar firme na disputa em relação a você vai tomar uma decisão vai te procurar, tá? porque essa pessoa quer investir em você mesmo que você tenha alguém ou essa pessoa tenha alguém essa pessoa vai começar aquele envolvimento com você algumas de vocês ou alguns de vocês vão entrar no triângulo amoroso ou no quarteto só que essa pessoa vai te escolher, tá? a tendência é que vocês fiquem com essa pessoa mesmo se você não for triângulo, desconsidera isso pra quem não é triângulo pra quem não é triângulo, essa pessoa vai se envolver com você vai demonstrar sentimentos está determinado ou determinada a fazer isso e pra quem é triângulo, quarteto, quinteto essa pessoa vai tomar uma decisão por você aí o 2 de ouros fala de possibilidades, tá gente? fala de coisas diferentes fala de flexibilidade então essa pessoa vai criar, tá? o meio de vocês terem um relacionamento por quê? acredita que vocês possam sim se dar bem aqui gente, eu falo o seguinte pra você essa pessoa por medo de perder essa oportunidade vai querer esse envolvimento com você e vai agir com rapidez 6 de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é o ser humano que vai agir da seguinte forma essa pessoa vai se movimentar com rapidez pra não perder a oportunidade, tá? e vai realmente deixar o que ele ou ela está sentindo fluir o 5 de ouros fala que essa pessoa aqui hoje está com uma carência e por isso vai tomar uma decisão a pessoa está carente de você porque essa pessoa te deseja pra você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa ou namorando sério também o 7 de paus fala o seguinte esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje está determinada ou determinada te tratar melhor conversar mais com você essa pessoa hoje vai cuidar de você melhor essa pessoa vai te dar palpite essa pessoa vai se interessar mais por você vai demonstrar mais carinho é um ser humano que vem no intuito de trazer uma boa mudança pra vocês essa pessoa vai querer demonstrar pra você que vocês podem sim podem sim ficar bem podem sim melhorar essa pessoa vai demonstrar pra você que pode resgatar aquele sentimento que vocês tinham aquela cumplicidade aquela amizade essa pessoa sabe que precisa melhorar tá e vem aí muito amor na relação de vocês pra quem acha que vocês que está num triângulo num a teto que essa pessoa te trai não não tem mais isso tá essa pessoa não te trai não tem traição não bota aí empecilhos no relacionamento de vocês aqui fala de amor que vai ser vivido aqui fala de comemorações e fala de conclusões essa pessoa hoje tem um desejo muito forte por você e desejo de corrigir situações que possam ter te deixado triste tá essa pessoa em relação a você hoje está muito otimista que vocês podem sim se acertar e viver melhor essa pessoa não sai da sua vida tá gente vem equilíbrio aí vem momentos aí de decisões a pessoa sabe tira tudo deixou triste em determinada situação e por isso quer corrigir isso eu vejo o relacionamento de vocês entrando numa vibe melhor salve cigano iago coloque três vezes o número oito a palavra ativar ative a energia do cigano iago na sua vida eu sou o cigano igor pessoal gostou? se não combinou você pode assistir a outra opção também tá participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico opa calma aí volta aqui deixa eu tirar as letras vou tirar a letra do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa antes que o pessoal me mate vamos tirar as seis letras aqui calma aí primeira letra do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa desculpa aí gente primeira letra letra P segunda letra letra M terceira letra letra F quarta letra temos a letra I quinta letra letra X e a sexta e última letra a letra Y do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa aí ó que vai falar com você o que pretende vai te dizer como ele ela está em relação a você agora sim compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like esse like é muito importante porque ajuda o crescimento tá bom pessoal participe das promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado tá resposta por via gração gravação de áudio ou por gravação de vídeo pelo whatsapp compartilhe o vídeo se inscreva no canal deixe seu like é muito importante meu site é o cigano igor.com.br lá você encontra dicas de banho orações e simpatias está na descrição do vídeo vamos lá pessoal coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa a energia do cigano e água na sua vida deixa eu beber minha água para você que escolheu o cristal da cor amarela primeiro eu vou ler para quem já foi casado ou casada ou já morou junto tá ou já namorou sério essa pessoa 9 de paus 9 de paus fala que essa pessoa acredita ainda nos seus sentimentos na possibilidade de vocês voltarem a ficar juntos tá essa pessoa não vai desistir essa pessoa quer falar com você isso essa pessoa tem a pretensão de vir até você tentar resgatar o que viveu com você tem muito mas essa pessoa que hoje tem muita vontade de estar com você a pessoa sabe que te ofendeu te magoou mas não consegue seguir a vida porque fica olhando o passado fica lembrando do que te fez porque existe sim uma energia de arrependimento e uma vontade de corrigir algum mal que te fez a pessoa é uma pessoa imatura é uma pessoa que agiu na época de maturidade mas hoje é uma pessoa que sabe o que quer porque passou por um processo de evolução haverá um contato dessa pessoa tá esse irmão hoje em relação a você tem vontade de estar com você e se declarar pra você essa pessoa sabe que errou vai falar com você e até declaração vai ter é uma pessoa que tem paixão tem desejo vai te fazer algum tipo de convite tá e esse convite vem com uma vontade de estar junto com você essa pessoa vai se chamar pra sair nos próximos dias tá ah Igor estamos afastados há anos não importa se você acredita isso vai acontecer tá simplesmente isso a pessoa pega o telefone e fala haverá um recomeço pra algumas pessoas demora mais um pouquinho mas vai haver esse recomeço aonde essa pessoa sabe tá que precisa fazer uma escolha pra poder ter você e essa pessoa já está saindo desse conflito e já está fazendo essa escolha tá vem momentos onde você vai dar início aos seus planos esse ser humano acredita que você é a pessoa que ele ou ela ainda ama e vai resgatar vai tentar resgatar essa situação o 3 de espadas fala que essa pessoa hoje sabe que tem que fazer escolha sabe que tem que tomar decisões não está com o coração bom tem remorso por ter se afastado de você e como eu falei vai querer corrigir isso porque a saudade é grande a vontade de estar com você é grande o arrependimento é grande essa pessoa não consegue seguir a vida porque lembra de você quer reconciliação sim essa pessoa quer uma harmonia com você essa pessoa se lamenta muito por não estar com você tem muito arrependimento e deseja vir até você trazendo algum tipo de notícia inesperada que possa trazer uma estabilidade uma reviravolta nessa situação ou seja esse ser humano se arrepende muito e já planeja agir tá e para algumas de vocês aí essa pessoa fica te vigiando vou abrir de novo aqui gente que a minha intuição pediu para fazer então pediu eu faço pediu para trocar vamos ver agora eu vou ler para quem já foi para quem estava conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve nada a sério bom oito de ouros oito de ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano devagar gente é uma pessoa devagar por isso que perdeu uma chance com você e agora gostaria de voltar atrás para poder colher o que deseja essa pessoa que acredita que momento é o melhor para dar início tá aos planos que ele ou ela tem em relação a você essa pessoa pretende ter envolvimento com você está achando que é o melhor momento a pessoa acredita nas possibilidades e acredita que vai dar tudo certo essa pessoa aqui hoje entende que você é um ser humano que pode melhorar muito tá a vida dele no sentido de projeção para o amor essa pessoa acredita que você é uma pessoa boa para ter envolvimento e vai te fazer um convite aí tá para vocês saírem nesse convite vai ter algum tipo de declaração essa pessoa vai falar alguma coisa para você que vai te deixar muito feliz essa pessoa está mais com mais clareza do que deseja tá e por isso vai agir com mais desejo com mais vontade o intuito é bom o intuito desse encontro que essa pessoa vai querer com você é um encontro aonde vai trazer aí um esclarecimento e uma estabilidade para vocês para muitos de vocês é o amor da sua vida tá você encontrou o amor da sua vida essa pessoa sente saudades de te ver ou sente saudades de conversar com você adapte sua situação fato é que essa pessoa gosta de você de verdade para você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa o oito de ouros fala ou namorando sério tá gente o oito de ouros fala de momentos de colher seu relacionamento não vinha tão bom tão bem tão bom porém agora momentos de melhoras tá essa pessoa vai começar a melhorar com você quer falar com você isso quer conversar com você para vocês traçarem planos juntos aí algo que vocês sonham que vocês desejam juntos vocês vão realizar o nove de paus fala que a pessoa acredita no seu amor e sabe que não tava te dando tanto valor e agora vai ter uma melhora vocês vão entrar numa harmonia onde vai apaziguar a energia negativa que estava próxima vem declaração de amor essa pessoa que hoje sabe que você é a pessoa que ele ou ela sempre quis ao lado e por isso vai agir com clariza com verdade para ter estabilidade essa pessoa te ama sabe que pode melhorar quando não está com você sente saudade fica recordando essa pessoa vibra sua energia e por isso vai te trazer felicidade tá salve cigano iago vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai falar com você mas não esqueça de compartilhar esse vídeo se inscrever no canal deixar seu like tá e participe das nossas promoções aonde eu sigo no igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp sempre na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábada primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que vai falar com você o que pretende o que sente o que deseja letra o segunda letra letra l terceira letra letra d mesmo que as letras não combinem não quer dizer que a tiragem não seja pra você tá gente é só um meio de combinar mais que eu trago aqui a letra r a quarta letra quinta letra temos a letra q e a sexta e última letra a letra j eu sou o cigano igor desejo que o meu cigano cigano iago traga pra você luz prosperidade amor felicidade acredite em deus que deus está com vocês e vai trazer o melhor pra vocês tá bom beijo no coração de todos nenhum mal dura pra sempre acredita nisso se olha no espelho e fala que você é bom você é maravilhoso você é maravilhosa e você pode ter tudo aquilo que é seu por direito gratidão a todos um beijo